A história de um homem que no templo gritava Desde que me deu que se mora A porta formosa e encanada Há muito tempo ele ali estava Esperando alguém Ele veste uma esmola Um bocado, uma moeda qualquer Aleluia! Esperança vem Um homem que nasceu atropiado Esperança vem Esperança vem Um homem que nasceu atropiado Era esse o seu vestido Meu Deus, se não mais é A porta formosa Um homem que nasceu atropiado Onde tem um tiro Onde tem um tiro Um homem que nasceu atropiado Que nasceu atropiado Onde tem um homem que nasceu atropiado Um homem que nasceu atropiado Onde tem um homem que nasceu atropiado Onde tem um homem que nasceu atropiado Onde tem um homem que nasceu atropiado E no homem que nasceu atropiado Onde tem um homem que nasceu atropiado Obrigado.